Vira pelo seu campo de defesa, lançou, boa bola pra Messi, matou na área, tá na área, vai fazer o gol, bateu! GOOOOOOOL! Da Argentina! Lionel Messi! Lionel Messi! Um lançamento perfeito, as costas da marcação da zaga, Lionel Manecongue, ele matou no peito, ele matou no peito, ganhou a frente, caiu na perna direita, ele bateu, bateu na diagonal, no bico direito da grande área, a bola deu na bochecha, a bola deu na bochecha, a bola deu na bochecha, a bola deu errado, logo que Messi, Messi batou na coxa e fuzilou de pé na direita pro fundo da rede. Agora, Argentina 1, 0 pra seleção da Nigéria, o goleiro da seleção da Argentina, Moses pra cobrança de pênalti, não tomou distância, partiu pra bola, bateu! Gol! Gol! Da Nigéria! Moses! Moses batendo o pênalti, mas com uma tranquilidade impressionante, é gol de brasileiros, é gol de migerianos, é gol da nossa seleção, Moses! Ele bate para a bola, chapa a bola O Armani caiu para o canto direito Ele bateu no canto esquerdo Ele não tomou distância Ele tomou três passos para a cobrança Bateu com convicção, com tranquilidade Com uma sabedoria incrível, Moses Empatando o jogo para a seleção da Nigéria 1 Nigéria 1 Argentina Com emoção maior do futebol E essa emoção, Moses, que você proporciona A torcida da Nigéria A torcida brasileira Empatado o jogo, muda tudo agora Muda tudo agora Que coisa, que coisa Alô, alô Lantamento na boca no gol Chegou a seleção da Argentina Igual aí, bateu Gol Da Argentina Argentina Da Argentina No jogo Acobrou-se o levantamento pela direita Para Pavão Ele bateu na velocidade Ergueu a cabeça, soltou mão a mão No cruzamento, saiu perfeito 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 Para chegada E a pancada do Agüero A bola entrou no campo esquerdo Empurrada a bola Impressionante o gol Argentina Vira em cima da Nigéria Dois a um Para a seleção da Argentina Uhul Quem faz o gol Nooo No No